Nem todo mundo tem acesso fácil ao ginásio do Ibirapuera ou mesmo a capital paulista para estudar. Quem é da região metropolitana, por exemplo, às vezes gasta horas no deslocamento até o local de estudo. Mas hoje em dia, a grande São Paulo tem opções de cursinhos preparatórios para o Enem. E essas opções podem ajudar a economizar tempo, dinheiro e energia dos alunos também. Vamos ver mais uma reportagem da nossa série especial. O caminho até uma faculdade pública pode ser mais longo se você mora fora de São Paulo. A região metropolitana tem 39 cidades, uma população de mais de 21 milhões e meio de pessoas. Itapevi fica a mais ou menos 40 quilômetros da capital, um trajeto que de transporte público leva em média uma hora e meia. Durante o primeiro semestre em Teirinho, a Tainara fez essa viagem todos os dias para estudar no tradicional cursinho da Poli, no bairro da Lapa. Além do cansaço do corpo, ainda tinha o gasto, que pesava no bolso. Eu pagava 220 o cursinho, mais a passagem que ficava em torno de uns... Acho que ao todo ficava uns 400 e pouco, 500. Em julho, começou um cursinho de graça oferecido pela Prefeitura de Itapevi e ela não pensou duas vezes. Agora, eu saia de casa uma e meia, chego em casa cinco e meia. Antes, eu saia de casa cinco horas e chegava meia-noite, então, para mim, é muito melhor. As aulas são numa sala dentro de uma escola municipal, que fica perto da estação e tem ponto de ônibus na porta. Mas, para quem mora na Coab, ali do lado, nem precisa de transporte. Facilita muito, que não precisa pegar trem, metrô, todo dia, custo-benefício, às vezes não ajuda. E agora, com um cursinho aqui, gratuito, é muito mais fácil de praticar. É o terceiro ano que, por meio de licitação, a Prefeitura contrata uma empresa que dá esse cursinho para até 500 vestibulandos. Todos precisam morar em Itapevi e, como são poucos meses de aula, tem que correr. A gente tem uma evolução da prova, né, aqueles conteúdos que sempre estão caindo, né, dois, três anos. Então, os professores trabalham esse conteúdo que mais cai na prova. Isso aí, galera concentrada, cheia de disposição, pais também preparados para todo o apoio no final de semana. Amanhã tem mais histórias aqui, sempre desejando boa sorte para todo mundo.